Muito foi falado sobre exigências contratuais inaceitáveis para que eu pudesse continuar gravando a obra. Nesse caso específico, eu sugeri uma garantia pela obra, porque me dedicar a mais uma temporada significaria para mim ter que abrir mão de outros projetos. Sobre o final da série, eu nunca quis definir o que aconteceria com a narrativa. A única coisa que eu quis, o que eu queria na época, era saber qual seria o rumo da minha personagem para que eu, enquanto atriz, pudesse definir a construção de um personagem. Na época, eu enviei uma mensagem para o autor e deixei claro para ele que se o destino dela fosse a morte dela, eu não me oporia. Eu queria aproveitar e reforçar a importância do Ricardo Garcia, que é meu empresário, nisso tudo, porque o Rick foi uma das pessoas que mais lutou pela minha continuidade no projeto. E eu espero que esse assunto se encerre, chega, não quero mais falar sobre isso. Fiquem bem. Obrigada.